A Secretaria de Saúde de Cascavel informou ontem à tarde que vai bloquear os cartões do Vale Sim para passageiros com teste positivo para a Covid-19. O que isso significa? Quem tem confirmação para o exame, é claro, não pode usar o transporte coletivo, só que agora ficou mesmo impedido, né, Raul? Porque o cartão não vai funcionar. Como é que vai ser esse esquema aí? A Prefeitura está conversando diariamente com as empresas que fazem a gestão ali do transporte, de que forma isso foi organizado? Pois é, a gente sabe muito bem, né, que aqui na cidade de Cascavel, os passageiros, enfim, as pessoas que utilizam o transporte público coletivo precisam estar devidamente cadastrados, né, e que somente essas pessoas, elas embarcam no transporte público com a utilização do cartão. E agora, então, esses dados passam a ser compartilhados entre a Transitar, Secretaria de Saúde, enfim. A partir do momento que um usuário do transporte público devidamente cadastrado com o cartão, a partir do momento que essa pessoa tem o teste positivo da Covid-19, automaticamente o cartão, então, fica bloqueado. E essa pessoa não consegue mais embarcar no transporte público. Infelizmente, a gente sabe muito bem, tem muitas pessoas que não estão cumprindo o isolamento social. E essa é uma maneira de tentar frear os casos positivos, tentar frear a contaminação. Então, se a pessoa tem a Covid, não cumpre o isolamento, tem a confirmação, né, da doença, não cumpre o isolamento, no transporte público aqui na cidade de Cascavel, não embarca mais. E depois do período aí de isolamento, depois dos 14 dias, enfim, a pessoa, ela pode pedir a revalidação do cartão. O passageiro, né, precisa entrar em contato pelo telefone 3036-3738, vou repetir aqui, 3036-3738, ou na própria sede do Vale Sim, que fica na rua Duque de Caxias, 770, ao lado da Catedral. Beatriz. Beatriz. Vamos lá.